Cuide-se, respeite a vida, autoriza Marcelo de Igor, Igor domina, rola pro Daniel, de primeira, tentou fazer o giro, Luciano voltou pro Daniel, Jeromel briga, pé de ferro, ganha o Jeromel, bateu pro gol, agora subiu e saiu, futebol na Globo, aqui a emoção, direita o Juanfán pra jogar, Juanfán arrumou, boa bola tocada pro Sará, bateu pro gol, segura firro, Luan, de primeira pro Daniel, arrumou o Luciano, linda devolução pro Daniel, bateu cruzado, olha o gol, a bola passa na cara do gol, o Brenner tentou, mas não conseguiu tocar nela, foi uma jogada, uma triangulação linda do ataque do São Paulo, Daniel recebe, condição do Brenner, tentou devolução pro Luciano, arrumou pro Luan, tabela Luciano, rolou pro Daniel Alves, devolveu pro Luciano, bateu pro gol, pra fora do gol, incrível, foi um ataque envolvente, foi um ataque estonteante do São Paulo, e o Ferreirinha, vai pro fundo, Ferreirinha, que lance do Ferreirinha, bateu pro gol, volta, a bola voltou, a arboleda, Diego Souza, gol! 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 Gol imortal! Está na cara do gol, Rodrigues também vai, Jean-Pierre, que perigo, a bola passa, triscando a trave do São Paulo, futebol, foi pro fundo, o Juanfran, tome cruzamento, toque de cabeça, Vanderlei, espalma, cabeçada do Brenner! Vanderlei! Vanderlei, quem é? Drummond, quem você anyway vai! 권! Óaação! Pro plano crer requimente, po中ão! Quais esse投 filho livre do público? Obrigado.